As imagens impressionam. A pancada é feia, mas ainda bem que a vítima deste crime sobreviveu. O Cássio chegou a ficar na UTI. Agora ele se recupera em casa. Eu lembro da batida, eu lembro do acidente, da hora que ele entrou na minha frente, eu lembro de bater. Eu lembro de descer do carro, conversar com ele. Lembro da hora que ele entrou no carro dele, eu lembro disso, eu lembro. Eu só não lembro depois que ele me arrastou, eu não lembro. E você acordou quando? Lá na UTI. Só acordei lá na UTI. Muita dor? Demais. Até agora tem muita dor. O Douglas viu tudo o que aconteceu. Nós estava indo para o outro serviço, creio que era o último serviço. Aí na hora eu ainda até falei, esse cara não vai parar não. A gente deu uma brecada, pegou e bateu. Aí na pancada meu celular caiu bem nos pés dele. Motorista, a gente desceu, fui chegando perto, bati a mão no bolso para tirar a foto da placa. Aí o meu celular não estava, aí eu virei para o meu colega, meu celular, meu celular. Ele disse, não, está no carro. Aí nesse percurso que a gente virou as costas para pegar o telefone, foi onde ele aproveitou a situação e jogou o carro em cima dele. O Cássio descia por aqui. No céu tinha o carro que ele utiliza, inclusive, para trabalhar. Ele é técnico, né? Em ar-condicionado. Estava vindo junto com os funcionários dele. Quando o rapaz no veículo, no C3, de cor vermelha, não obedeceu a sinalização de pare, como aqueles outros veículos ali. E pode ver que a via é bem sinalizada. Olha aqui, ó. O Douglas Silipe vai mostrar para vocês. Olha lá, ó. Tem tartaruga, tem aqueles vagalumes ali, sei lá, aquilo lá que reflete luz à noite. A faixa, né, é bem pintada. O Zé Hilton me ajudou aqui. Ele tem os tachões. As faixas são bem pintadas. Do lado de lá também, ó, tudo bem pintado e com tachão, para não poder aí estacionar de maneira irregular, não atrapalhar a visibilidade na pista. Então, não tem desculpa. O rapaz do C3 veio, barbeirou, furou o pare e bateu no Celta do Cássio, bem aqui nesse ponto, onde está passando esse carro prata aqui agora. Claro, os carros ficaram aqui no meio da via, atrapalhando o trânsito. O Cássio desceu com os funcionários dele. O pessoal estava até sem o celular na hora, porque senão já podia ter ali filmado, tirado foto da placa do carro, furou o pare. Mas os celulares caíram no chão, desceram para conversar. De acordo com a vítima, ele pediu, né, ele tirou o carro dele para o canto e pediu que o rapaz que bateu, que furou o pare, que estava no C3 vermelho, que ele também tirasse o carro para liberar o fluxo da via, porque como vocês podem ver, olha lá, a quantidade de veículos. Aqui o tráfego é muito grande. Então, para liberar a via, como diz a lei, já que ninguém tinha machucado, era um acidente ali somente com danos materiais, ele pediu que o rapaz tirasse o carro dele. Douglas Siripe, vem aqui comigo. Ele achou que o rapaz ia colocar o carro aqui, ó, de cá. Mas não. Ele viu que o rapaz entrou no carro, engatou a primeira, ia, ó, dar no pé. Naquilo ali, mais ou menos no reflexo, ele foi e colou aqui, ó, no carro do rapaz. Para ser mais exato aqui, ó, vamos usar esse carro aqui como exemplo. Colou aqui, ó, do lado do passageiro. E aí, o rapaz aplicou a primeira e saiu aqui, ó. Eu achei que ele ia estacionar, aí ele não estacionou, ele fez isso aí, jogar pra cima de mim e me arrastou. Aí, daí, eu não lembro mais nada. Por pouco, ele não joga nessas caçambas de entulho. Aí, a tragédia poderia ter acontecido. Ele joga num carro que estava bem aqui, onde está essa caminhonete. Um veículo também que não tinha nada a ver com a história. Olha, ele bate a lateral do C3 Vermelho na lateral do veículo que estava estacionado aqui. O Cássio cai de imediato, todo machucado no chão. O ocupante do C3 Vermelho vai embora, segue ali, ó. Lá já é a T-63. Ele segue, dobra a esquina e vai embora. O funcionário do Cássio ainda tentou correr atrás pra tentar ler a placa, né, gravar a placa, que, inclusive, segundo ele, não é dessas do Mercosul, essas novas ali, não. É daquela antiga. Três letras, quatro números. Só que quando ele viu o que tinha acontecido com o Cássio, ele viu que tinha um pessoal do Corpo de Bombeiros lá em cima da T-63, ele parou de perseguir o carro correndo e foi pedir ajuda ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Foi onde eu fui chamando ele, me socorre, me socorre, que é onde ele foi até a gente lá, foi bem mais rápido. Agora, a gente quer saber, precisa saber, quem é o homem que quase tira a vida do Cássio, da vítima, batendo com ele contra o outro carro. Era um carro vermelho, um C3, a placa estava meio enferrujada, não era Mercosul, estava com a camiseta branca, tipo de padeira, alguma coisa. Ele era baixo, meio baixo, cabelo curto. Como não foi resultado do acidente de trânsito, mas sim de um evento depois aqui, esse caso não fica com a DIC, a delegacia que investiga crimes de trânsito, mas sim com a delegacia diária, que no caso é o sétimo DP. O Cássio quer saber quem e o porquê de ter feito isso com ele. Pelo menos para saber o porquê que ele fez isso, eu não tenho o porquê dele ter feito isso não, para ele não fazer mais isso com ninguém, porque eu conserto meu carro, isso aí eu pago, não tenho problema nenhum não. É só saber o porquê da ignorância, né? O Cássio quer saber o porquê de ter feito isso com ele.